Vou fazer um desafio. O que você sente quando você se emputece com uma pessoa? Sabe quando você fica louco da vida e você descarrega toda aquela sua impaciência, seu desagrado nas costas de um outro alguém? Como você se sente? Se você refletiu sobre isso alguma vez, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a nossa atitude de emputecer. Ou seja, é isso que eu acabei de falar, de você acabar despejando nos outros um sentimento interno negativo. Quando você realmente fica maluco com uma pessoa por qualquer coisa que ela fez. É claro que é esperado que diante dessa situação a gente acabe falando um monte de besteira mesmo. Primeiro, pra dar vazão às coisas que a gente tá sentindo internamente. E segundo, por achar que essa nossa atitude vai ajudar a pessoa a não cometer o mesmo equívoco. Nem que seja na força. Eu não quis dizer na porrada, né? Tipo, na força moral muitas vezes. Só que esses dois pontos de vista estão equivocados. Primeiro, falando sobre o meu sentimento, ao externá-lo dessa maneira, eu estou apenas dando vazão. Realmente estou fazendo com que aquela energia que surgiu internamente ganhe uma ferramenta, um instrumento, uma canalização pra se manifestar. Então não tô reprimindo ela dentro de mim. Mas também não estou lidando com esse sentimento que surgiu aqui dentro. Então eu estou dando vazão, estou me libertando dele, mas não entendo por que que surgiu. Então na próxima vez que eu receber um estímulo semelhante, eu vou reagir da mesma maneira. E convenhamos que esse sentimento não é algo que a gente quer ter. E se não é algo que eu quero ter, há coisas que posso fazer pra modificar essa situação. Porque eu não sou um robô. Você não é um robô. Onde diante de um estímulo X, você vai reagir sempre da mesma maneira. Tudo bem, pode ser que esteja acontecendo assim, mas não precisa acontecer assim. Então mesmo diante daquela situação que te deixa louco da vida com uma pessoa, você é capaz de ter uma reação diferente. Diferente desse emputecimento que você costuma ter e que não te faz bem. E a solução pra conseguir mudar essa reação que eu tenho frente àquele estímulo, é o conhecimento do porquê eu sinto determinado sentimento com o determinado estímulo. Ao compreender esse meu sentimento, eu vou lidar de uma forma melhor com ele. Então em vez de ficar reagindo com uma máquina, passe a refletir sobre o que você sente. Por que eu fico louco da vida toda vez que alguém muda o meu livro daqui pra lá? Ou por que então eu fico muito puto quando eu recebo uma fechada no trânsito? Ou por que quando vem aquela pessoa que é folgada pra caramba e me faz aquele pedido absurdo, eu não me aguento internamente? São perguntas que a gente precisa se fazer. Por que eu sinto isso? Claro que a resposta não vai vir de uma vez só, mas precisa começar a trabalhar pra solucionar. Senão realmente seremos somente máquinas reagindo sempre da mesma forma, ao mesmo estímulo. Agora o segundo ponto. Estaremos ajudando a outra pessoa a se tocar da besteira, das coisas malucas que ela tá fazendo ao reagir dessa forma? Não. Na grande maioria dos casos, não. Talvez em alguns casos. Tá bom, a pessoa pode até se ligar. Mas dificilmente, né? Porque pra alguém tomar uma lição em cima de uma surra moral, a pessoa precisa ser muito desapegada, né? Porque geralmente quando alguém vem muito agressivo pra cima da gente, a gente já adota uma postura defensiva. E essa postura defensiva, em vez de a gente fazer refletir e mudar as nossas ações, vai fazer com que a gente rebata o argumento alheio para nos defender. Então se a gente realmente tá interessado em ajudar a pessoa, né? Em fazer com que ela não cometa o mesmo erro, em vez de ir agredindo e putecido da vida, a gente deveria ir com muita calma e orientar o equívoco. Porque a chance é muito maior da pessoa nos ouvir quando a gente vai em clima de paz, do que quando a gente vai em clima de guerra. Tudo bem, eu sei que tem muitas vezes que a gente precisa aplicar mais energia, porque a gente já tentou de uma forma mais dócil, de uma forma mais acessível e não deu certo. Então a gente precisa aplicar uma situação um pouco mais intensa. Só que existe uma grande diferença em a gente ser intenso, porque tá despejando os sentimentos de dentro, e a gente ser intenso porque está querendo orientar, porque está querendo ajudar. A intenção nesse caso faz diferença, porque a maneira pela qual a gente vai viver as duas situações vai ser diferente e a pessoa que vai estar recebendo isso vai perceber. Mas de qualquer forma, antes de reagir impulsivamente, se eu tenho o desejo de ajudar a pessoa, eu vou refletir como que vai ser mais fácil eu ter acesso a ela. E a partir dessa reflexão eu vou pensando na minha forma de reagir. Mas o último ponto desse conteúdo é o mais importante e eu vou falar agora. Geralmente, quando a gente descarrega esses sentimentos em cima de uma outra pessoa, a gente está terceirizando responsabilidades. Seja de uma tarefa objetiva, seja de uma questão subjetiva minha. E essa terceirização de responsabilidade acaba nos tornando vítima de uma situação. Porque a gente entrega o controle daquela ocasião que poderia estar nas nossas mãos para as mãos de outra pessoa. Então quando você estiver prestes a ficar louco, ficar muito puto com uma situação, você para e pensa. O que eu gostaria que fosse diferente dentro dessa situação? O que eu posso fazer para que seja diferente independente dos outros, independente do que os outros façam? Porque a chance é alta de, se você se emputecer, não solucionar a questão e ainda ser animado por esse sentimento ruim, que muitas vezes até destrói o seu dia. Controle-se, para, pense e haja de uma forma razoável, de maneira a solucionar a situação. Tem uma história que é muito ilustrativa, de um cara que ele estava sempre em paz, ele estava sempre tranquilo. Aí os amigos falaram, meu, não é possível que esse cara sempre vai viver nessa serenidade invejável. A gente precisa fazer algo para tirar ele do sério. Aí eles foram no restaurante e pediram lá para o chefe fazer a sopa que ele mais gostava. Aí veio a garçonete servir a sopa. O que ela fez? Eles combinaram com ela, né? E ela serviu para todo mundo que estava na mesa, menos para o rapaz, o tal do sereno lá. E foi embora para a cozinha. O moço olhou para o prato, olhou para todo mundo comendo, como se nada estivesse acontecendo. Virou para a garçonete. Moça, você pode vir aqui, por favor? Aí os caras falaram, é agora. Vamos ver ele rodar a baiana. Quando a moça chegou, ele falou, você poderia me servir um pouquinho de caldo? Ela falou, mas senhor, eu já servi. Aí ele olhou para o prato, olhou para ela. Então você pode servir de novo, por favor? Entende? Se fosse a gente, a gente ia ficar louco. Falar, servir o cacete, você serve isso daqui direito, minha filha. Aí no caso, é lógico que ela ia servir porque é o trabalho dela. Mas se não fosse obrigação dela, ela não iria servir porque ela ia ficar contagiada com a agressividade dele. Isso é só para ilustrar que muitas vezes a gente tem reações que não solucionam os nossos problemas. Pior, agravam ainda mais. Então a reflexão que eu quero trazer hoje é para, antes de você se emputecer, pare e pensa como você pode reagir para encontrar as melhores soluções e não simplesmente para atuar como uma máquina que diante de um estímulo X sempre vai oferecer uma resposta X. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like e não se esqueça também de fazer sugestões de outros assuntos que vocês querem que a gente fale aqui no canal, tá bom? Me segue também lá no Instagram, arroba Thiago Underline Sivers. Pode trocar ideia comigo por DM à vontade, que eu respondo todo mundo e não demoro, hein? Então a gente se vê em breve, gente. Falou!